Salve galera, tá começando mais um vídeo pro meu canal E hoje galera, tem polícia já ali na frente Eu acho que é uma polícia que eu tenho que parar de filmar Eu tenho que parar com a mão, né? Peraí, peraí tropa, peraí que eu vou voltar pra vocês a filmagem Rapaz, tá cheio de polícia, viu? O bagulho tá louco ali Celular na mão, multinha, vem na mão, né gente? Então vamos lá, voltando E galera, no vídeo de hoje, a minha mãe vai colocar silicone Simplesmente ela resolveu colocar silicone E eu tô indo lá agora buscar ela Na verdade é uns 20 minutinhos da minha casa Tô indo buscar ela e Jessica, a gente vai pra São Paulo amanhã cedo Pra ela tá realizando esse sonho dela, né? Na verdade assim, ela não resolveu Ela já tinha esse sonho há muito tempo E a gente resolveu, né? Juntando os pingos nos is A gata vai pôr silicone Nada mais justo, né gente? Um presente pra mãe, né? Os filhos dela Quer dizer, eu, Jess e Bini A gente tá ajudando ela a realizar esse sonho E vamos ver a gata peituda Acompanha o vídeo completo Isso daí é realização de sonho, né gente? Tô dirigindo aqui só com a mão e a carro de passamacha, sabe? A gente vai com C3 Porque o dia dela colocar silicone era hoje Mas aí, tipo, o médico ligou Teve um previsto Ele ia ter que sair hoje E aí ele resolveu fazer amanhã Ou seja, amanhã é a placa do meu carro Meu carro não pode andar em São Paulo Então, aí o carro de junho É muito baixo o Camaro, né? Então pra mãe entrar vai ficar meio foda A gente pegou e resolvemos ir com um C3 Em casa a gente tem placa 2 Que é esse daqui Que é de segunda E a gente tem placa 5 Que é o meu carro E a gente tem placa 9 Então querendo ou não a gente tá no meio E chegando lá Agora vamos ver como é que ela vai tá Já esperando Ela tá me esperando Que ela vai dormir em casa Ela vai dormir em casa Pra gente sair cedo E acompanha, meus amores Vocês vão adorar E aí, Jess? Tudo bem, Jessão? Pronto? Eu vou colocar silicone? Ainda não é a minha vez Ainda não é a minha vez Ainda não é a minha vez A mulher mandou O seguidor mandou a mulher Joltar um pedo E aí, mãe? Você tomou um susto? Eu também E você, mãe? Tá ansiosa? Ela não Tá não? Nem vai dormir hoje, né? Ela dá uma dessas De que nem tá ansiosa Só pra você falar Nossa Ela não tá ansiosa Ela é durona Nossa Ela dá uma que não gosta Mas tá aí, ó Sai fora, cara Aham, tá Olha isso Olha essa indireta Que eu vou colocar Nossas stories Hum, qual indireta? Depois você tira o áudio, tá? Tá Mãe, o que você tá defendendo Ela, eu acho? Se te deixar ir a pé Você vai ver É, eu acho que não vai É, deixa ela Ué? Você também vai, gestona Eu não Se eu rodei a pé Vai ser assim, ó Aí, ó Aí, tá vendo? Você ficar espertinha Comendo banana Isso, maceta banana Pega banana Pega banana Cadê a tia Manuza? Tem que passar lá Fala com ela que não vai passar lá, mãe Manda mensagem pra tia Manuza, hein? Que horas é agora? Trabalha na banana Daqui a pouco Pra quê? Vai passar lá Mãe, como é que você se sente Depois dos 30 Dos 40 anos Colocando silicone Olha, olha O que você tem de indicação? Olha, olha Olha indiretinho Olha Ah, gente Não tem nem idade, ó Para, Larissa Uma criança Não sei Onde você perdeu Perdeu Você tá carregando com o quê? Com o carregador Que mãe arrumou aí Cadê? Meu, tá aí E daí? Oxi Deixa eu ver Não, é outro Cadê o filo lá Que a senhora arrumou pra mim? Bora embora aí Pega aí, Larissa Ah Pode dar Vai pegar Prípode Não carguei Ó, mãe Engasgou com a banana na boca Tava com a minha mãe Cadê, mãe? Mãe não pôde Minha mãe não Minha mãe não Pôde fazer cirurgia Claro Porque ela foi engasgada Pois Ela ficou engasgadinha E, gente Ela vai arrumar as tralhas dela Pra nós E ela nem arrumou as coisas Ela que nem tá ansiosa Vai desviar Minha bolsa de chão Vamos lá Já arrumou as tralhas Aqui Documentinho Mãe, mas será que você tá levando pijama? Amor Ainda bem que minha blusa de chão tá com você A Valkyrie é que falou Vai levar minha blusa de peluru Ah, não vai ficar lá Não vai ficar lá Ela tem card Galera, agora a gente tá indo pra casa Ó Mãe já tá aqui Ela não quer que... Ela não quer que... Ela não quer... Não tô entendendo Olha como é que ela fica Ó Não tô entendendo Olha lá, Jess Dá uma explicação aqui pra gente O que que tá acontecendo com ela Porque ela tem filhos influenciadores E não quer ser uma influencer É, não dá pra entender Ela quer... Ela quer... Ela vai colocar silicone E não quer... Que eu grave Olha só Ela acha mesmo que eu vou ir lá em São Paulo E não vou gravar um vídeo pra vocês Mostrando pra vocês Mas é isso aí, galera Vou mostrar tudo pra vocês Mesmo que ela não queira Tô tampando a cara dela E vou mostrar o peito dela pra vocês A pepequinha Ah, vai mesmo Vou mostrar a pepequinha Tudo dela Tudo que vocês quiserem ver Comenta aí O que que vocês querem ver Se vocês quiserem ver Eu vou dar... Eu vou dar banho nela Eu vou dar banho nela É ruim Vou dar banho nela E aí se vocês quiserem Que eu mostro pra vocês Alguma coisa dela Fica aos critérios de vocês Tá bom? E... Chegando lá agora na chácara Eu volto com vocês Um beijo Se fosse uma dor Que eu já passei Muita dor, né? E aí, gente? Bom dia Já pariu 30, só Então E falei pra ela mesmo Se você tá realizando um sonho Que sonho? O que? Brigando comigo E falou que não era pra me filmar, não Não tá realizando sonho, não? É, tá não Não, mas não era pra ninguém gravar agora Olá, olá, ninguém gravou Mas você vai postar Depois a gente vai com as peitiolas É Eu falei pra ela Eu tenho que mostrar Eu tenho que mostrar pro pessoal Você com peito Vou mostrar sem peito Agora vamos falar Já que é pra filmar só? Continua filmando Ela já pagou os mil, sogra? Não Não? Já que é pra filmar, né? Querendo ou não Eu já até expliquei pro pessoal Língua Língua E tá com a conta que não cabe mais nem dinheiro Sabe? Pra você ter que ver Tá recusando Dinheiro Coitado Tá por aí Ele já trouxe o cartãozinho, né? Porque vai precisar Porque tu não tem dinheiro Nossa foda E mãe? Vou chegar semana que vem Tá sabendo, né? Quem vai chegar? Vou Vai ficar pra cá? Não, a filha dela Pagou a passagem dela No fim, braço Vini me encontrou a gente em São Paulo Vini, é, vocês? Não Ele tá aí, vai aí Terminei de fazer minha make Já estamos quase chegando na clínica Sou bem basiquinha Júnior, guri Basiquinha Duas horas na maquiagem Tem que dar viagem E o Trauma Estou aqui de volta Ó mãe A bolsinha dela Tudo certo Pra encaminhamento Eita mãe Aqui, ó Aqui é o lugar É? É aqui que você realiza O seu sonho É aí mãe Toca lá Oxe, tá achando Que é brincadeira, né? Ela tá achando Que eu tô falando Brincando Vai mãe Lá dia Lá dia Cadê o nome? Não tem nome Você pegou e você entrou É tudo assim Quando a gente fez, amores Agora a gente chegou aqui na clínica Dia está tomando café Nossa, gente Da última vez que eu vim aqui Eu não pude tomar Porque tem que ficar de jejum, né? Ó a mãe já assinando As papeladinhas dela E a gente vai pro Brás A gente vai deixar a mãe Vai pro Brás Depois a gente volta Pra pegar ela E é isso Vamos pegar aqui Já na RG Pra não ser de cabeça Não Onde que estamos? Agora a gente parou pra ir comer Esperar a mãe Que a gente já tá doidinho ali dela Pra dar tempo da vida aqui Nossa, Larissa é uma filha desnaturada E você? Ah Caralho Mostra as patrocínas Mas é patrocinado, viu? Coca-Cola, mentira Mentira Coca-Cola é patrocina a nós Feijoada Feijoada aqui hoje O Fonda de Júnior Ufa Pensei que ele não sabia comer não Nossa Quem Os patrões pagam pro empregado, né? Hoje eu tô de chofer Eu já vim só pra trazer vocês Porque quem paga a comida é vocês É Larissa Ai, coitada A Jess nunca pagou o almoço pra Larissa Não temo, né? A Jess nunca foi nada Só a gente que... A Jess Hoje aconteceu a Jess Não Hoje é de Júnior Deixa eu falar Trocando de assunto Olha lá Eu falei pra Daphne bem assim, ó Daphne, faz tempo que você não lança a brava pra mim, né? Ele falou Aí ela falou Você lança pra mim primeiro Eu falei Me disse Não Você vai pagar primeiro Depois E eu depois Larissa Ela falou Tá bom Tadinha Deu dó dela Tá bem gata Feituda Feituda Vamos Feituda, gente Agora a gente Pra gente pegar ela Agora a gente já vai embora Ela e as tralhas dela Baiana Ela toda agoniada Nem mandaram mensagem pra mim Que você ia mandar mensagem pra ir pegar você Você mandou eu mandar pra Júnior? Não Ah, eles que iam ligar Nem me ligou Ela que mandou mensagem Eu acho que é porque não conseguiu falar Quando a gente não entra em contato A gente libera o celular pra paciente Falar direto com a família É, eles liberaram Eu acho que deve ter tido uma tentativa de ligação E não conseguiu Eu só não sei dizer se foi isso mesmo Foi, Bárbara? Acho que foi Ela falou Tenta ligar Porque a moça falou assim Então, tem que dar uma olhadinha Se elas já liberaram Aí ela pegou e falou Ó, é dez minutinho ainda Fiquei esperando aqui embaixo E ela tem Tá, eu acho que já tá Você pode passar Eu vou posicionar ela dentro Tá Por favor Pode pedir pra parar aqui Ô, amor Boninho Sou de Ice Espera na gatinha Olha Já colocou no jeito aí, já? Obrigada, amor Ela entrando No carro Eita Agora a gente precisa ver o resultado, né, Jess? Sim Então, vamos ver o que vai dar Vou pegar essa estralha aqui Vamos ver a gata Tchau Obrigada, viu? Obrigada a você Bom trabalho Tá bom Tá bom? Ui Vâner Messias Muita dor? Cadê? Já passou as coisas pra você tomar? Já Cadê a receita? Tá doendo não Tá dentro da bolsa Cadê os... Bota os travesseiros pra ela botar aí, ó Pra se arrumar Se arrumou do jeito que ficar melhor, mãe Rebota debaixo dos braços Ixi, vai ter que comprar aquele travesseiro que eu usei de sua mãe, hein? Ai, tá bom Aquele travesseiro era mó bom A senhora não pode levantar o braço Pega ele lá com a minha mãe Mãe, eu quero ver o volume Deixa eu ver o volume Mãe, mô Pera aí Olha o volume Deixa eu ver Pera aí Eu vou ter que filmar Navegar para casa Deixa eu filmar Volume, mãe Eu gosto de ver o volume Gente, agora a gente tá aqui fazendo a sopa, ó A gata já tá deitada comendo a maçã É a cinderela comendo a maçãzinha Olha lá a tetinha da cinderela Cinderela E, gente, esse foi o videozinho para o canal Logo eu vou dar banho nela E aí eu filmo para vocês Ela tomando banho O que vocês querem Né, mãe? Ela não manda em nada Quem manda sou eu Se inscreva no canal Deixa muito like Jess tá ali lavando roupa Ou lavando louça E é sobre, né, Jess? Eu tô terminando já E beijou!